Basta comprovar que assistiu 12 horas de aula para ficar um dia a menos na cadeia. Essa troca de conhecimento por tempo de pena passa a fazer parte da vida dos quase 500 mil presos do Brasil. A nova lei já foi publicada no Diário Oficial e beneficia os presos que podem cumprir uma pena menor, além de ter mais facilidade para se reintegrar na sociedade. De acordo com o Ministério da Justiça, atualmente apenas 40 mil presos realizam alguma atividade educacional. 25 mil são analfabetos e apenas 1.800 presos possuem ensino superior completo. Entenda como vai funcionar a lei de redução de pena na reportagem de Paulo La Sálvia. Esta é uma sala de aula, mas não numa escola regular. Eles também não são alunos convencionais. O local é o Centro de Progressão Penitenciária do Distrito Federal e os estudantes presos. Na unidade, eles se alfabetizam e concluem os ensinos fundamental e médio. A lei de execuções penais, desde 1984, determina que a cada três dias de trabalho, o preso tem um dia reduzido na pena. Benefício que foi ampliado neste ano para os presidiários que também estudam. A regra é a seguinte, a cada 12 horas de estudo, um dia menos na pena. Este é o caso deste preso, que vamos usar o nome fictício de João. Ele foi condenado por atentado violento ao pudor. A condenação foi de 21 anos. Por trabalhar no presídio e ter feito cursos de informática, ele já teve um ano da pena reduzido. O estudo por si só já é um grande avanço para todos nós. E com a remissão é um grande estímulo. Aqueles que estão sentenciados e têm a possibilidade de crescer na vida através do estudo e com a remissão é uma coisa excepcional. O diretor do Centro de Progressão Penitenciária avalia que a redução da pena a partir do estudo traz vantagens para o preso e para a sociedade. No primeiro momento ganha o preso, porque ele busca a liberdade mais rápido. Busca a liberdade mais rápido e no segundo momento ganha a própria sociedade. Por que a sociedade? Porque ele vai buscar, vai sair para o meio social, mais melhor qualificado. Consequentemente, uma probabilidade maior de ser inserido no mercado de trabalho e, em contrapartida, não cometer mais delitos. De acordo com a lei, os presos que não puderem concluir os estudos fora do presídio e a unidade prisional não oferecer a estrutura para as aulas, a alternativa que deve ser seguida é a de cursos à distância por meio, por exemplo, de videoconferências. O princípio básico é permitir a ressocialização do preso. A medida é de grande importância e ela vem consolidar esforços que já vinham sendo feitos para assegurar o direito ao estudo dentro dos presídios, tendo não só o estudo como uma garantia constitucional, mas também como elemento importante para a reintegração do preso à sociedade. O estudo, o incentivo ao estudo passa a fazer parte das políticas de melhoria dos presídios e o Ministério da Justiça, todo interesse junto com os outros ministérios do governo federal, em apoiar os estados para a criação de espaços, criação de mecanismos que viabilizem a implementação dessa lei. E o preso que cometer alguma infração poderá ser punido com a perda de parte do benefício. E o preso que cometer alguma infração poderá ser punido com a perda de parte do benefício.